Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia, na tarde desta quarta-feira falamos ao vivo aqui do plenário, onde foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, a reunião ordinária desta tarde. Nesse momento, o deputado Sargento Rodrigues faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 23ª reunião especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 24 de junho de 2020, destinada a obter informações sobre o enfrentamento da Covid-19 no Estado e sobre a contratação necessária para operacionalizar o hospital de campanha. Presidente do deputado Antônio Carlos Arantes, o presidente dos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da Deliberação da Mesa, 2.737-2020, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião e convida a tomar assento à mesa os excelentes senhores Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde desta Casa. A seguir, a presidência presta esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos, após o que fazem uso da palavra os senhores Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e Otto Alexandre Levi Reis e o deputado Carlos Pimenta. Isto posto, procede-se aos debates. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a próxima reunião ordinária, de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão a ata, as deputadas e os deputados que quiserem discutir, manifestem pelo chat online em até um minuto. Nesse momento, o presidente da reunião abre um tempo de um minuto para que os deputados possam fazer alguma manifestação, caso queiram, sobre a ata que foi lida pelo deputado Sargento Rodrigues. Normalmente isso é um pouco mais rápido, só que por causa do coronavírus, houve algumas mudanças aqui na forma como os trabalhos são conduzidos. Uma delas é que há esse tempo de um minuto para que os deputados que participam de forma remota possam se manifestar. Daqui a pouco, então, tem o pinga-fogo, que é o momento em que os deputados podem falar sobre assuntos variados antes de que haja o início de votação de projetos. No caso de hoje, não há projetos para serem votados na pauta. Portanto, deve ser discussão sobre projetos que venham a ser votados ou algum assunto de interesse dos parlamentares. Como não houve nenhuma manifestação, não havendo quem sobre ela se manifestar, se doa por aprovada. Agora vamos ouvir os oradores escritos com a palavra... Antes de ouvir os escritos, os deputados escritos, nós vamos agora proceder à leitura da correspondência. E com a palavra o deputado Evita Arquínio, para que ele possa proceder à leitura das correspondências. Correspondência. Ofício número 462, barra 2020, do Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei complementar número 47, 2020, que revoga o inciso VI do artigo 114 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001. Essa é a correspondência, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Evita Arquínio. Orientação. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deviveração da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se o artigo no inciso 2º, do artigo 14º e também no artigo 22º, 22º do regimento interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Sileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do regimento interno. Será admitido, parte a parte, no grande expediente, que não excederá 3 minutos nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regimento interno para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressadamente a parte. Para arguir com a questão de ordem nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressadamente questão de ordem, indicando a questão que pretende elucidar. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará o posto parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Vamos iniciar, então, agora, com a palavra, deputado Gil Pereira. Boa tarde, presidente Antônio Casarantes. Quero saudar os colegas e colegas deputadas. Inicialmente, presidente Antônio Casarantes, eu quero dar uma notícia ruim do falecimento de uma ex-prefeita, amiga nossa, a Norma Pereira Brito, que é lá da cidade de Pedras de Maria da Cruz. A Norma fez uma bela gestão em 2008 a 2012 e era também uma pré-candidata lá, a população de Maria da Cruz estava querendo que ela voltasse a ser prefeita. Então, quero solidarizar com toda a população, com todas as lideranças da cidade de Pedras de Maria da Cruz. Ela que fez uma bela gestão, cuidou muito bem da saúde da população, da educação, da infraestrutura, da ação social. Então, quero dar um abraço a toda a população de Pedras de Maria da Cruz, em especial também aos seus filhos, a Cristiane, ao Léo, a Ana Cristina, aos irmãos, a Nória e o Eugênio, os netos. Então, quero solidarizar com a família toda de Norma Brito Pereira, uma pessoa que marcou a história, infelizmente nos deixou na data de antes de ontem. Mas, presidente, quero falar também do assunto muito importante do Norte Minas. Na segunda-feira, fomos convidados pelo secretário Marco Aurélio, da infraestrutura do nosso estado, um secretário competente, um secretário que realmente está mostrando a Minas Gerais e ao Brasil o seu talento, a sua conexão com as necessidades do nosso estado e, em especial, o Norte Minas. Ontem tivemos uma reunião com toda a bancada estadual, com a bancada federal também, com o senador Carlos Viana, o nosso partido que estava presente, e foram colocadas várias demandas. Então, eu iniciei a minha fala, por primeira a falar, registrando do alto preço dos pedágios pedágios que levam à cidade de Montes Claros e às outras cidades do Norte Minas. Pedágios de R$ 120,00, são seis postos de pedágio, realmente encarece muito a vida do cidadão norte mineiro. Então, eu quis iniciar as minhas palavras fazendo essa colocação. estava lá também o representante da Eco-135, o senhor Marcelo, então, eu deixei registrado isso. Mas, passando para os outros assuntos, foram colocadas lá as demandas do Norte Minas. A demanda número um, a meu ver, é o anel rodoviário de Montes Claros. Esse anel rodoviário de Montes Claros, a parte sul, ficou pronta em 1996, e a parte norte, que vai para a cidade de Mirabela, Lontra, Januária, enfim, Itacarambi, Manga, ela não está pronta. Então, tem uma avenida na nossa cidade, que chama a principal via de acesso, que é João XXIII, ela passa 70 mil mil por dia nessa avenida. Então, eu falei com o nosso secretário, Marco Aurélio, que, para mim, o mais importante que o governo do Estado tem que fazer com essa outorga que o governo tem para receber da Eco-135, é a aguanel rodoviário de Montes Claros. Então, isso fica claro, é uma obra de 70 milhões e que não vai beneficiar Montes Claros, vai beneficiar todo o Norte de Minas. Porque Montes Claros é o segundo entrocamento rodoviário do Norte de Minas. Lá passa a BR-135, que vai daqui da 040 até São Luís do Maranhão. depois temos a 365, que vem lá da cidade de Uberlândia, passa também a Montes Claros. A 251, que vem lá de Brasília, passa por Montes Claros e vai para 116. Enfim, é o segundo entrocamento rodoviário da nossa cidade de Montes Claros. E, infelizmente, esse anel rodoviário norte, no valor de 70 milhões, não está pronto. E partes também do rodoviário, o anel rodoviário sul, esse anel rodoviário norte, são 10 quilômetros e o rodoviário, a duplicação do sul, são 2 quilômetros. Então, a obra prioritária para o Norte de Minas, a meu ver, é esse anel rodoviário de Montes Claros. Depois, coloquei para ele também que são duas obras desde 1995, quando cheguei à Assembleia Legislativa, coloquei a importância da ponte do Rio São Francisco na cidade de São Francisco. Por que essa ponte é importante? Ela, além de ligar São Francisco à cidade de Pintópolis, que já foi asfaltada no período do Caminho de Minas, em 2007, já foi asfaltada e ficou uma parte de Pintópolis até Urucuia. São 73 quilômetros. E o governo já tinha feito a outra parte de Unaí até Urucuia. Então, se nós fizermos essa ponte e fizer esse trecho de Urucuia até Pintópolis, ou Pintópolis até Urucuia, nós vamos estar economizando de quem sai de Montes Claros 200 quilômetros para ir para Brasília, Distrito Federal. Geralmente, quem sai da nossa Montes Claros tem que ir a Pirapora, Pirapora, o trecho de 040 e vai até Brasília e 700 quilômetros de viagem. E se nós fizermos essa ponte e essa interligação de Pintópolis até a cidade de Urucuia, nós vamos estar evitando 200 quilômetros. 200 quilômetros para ir e 280 quilômetros para voltar são 400 quilômetros. Logicamente, colocamos outras obras que tem na cidade de Monga, a Montalvânia, da BR-135, que é federal e que nós já estamos encaminhando também. Se Deus quiser, vai ficar pronta com o apoio do nosso grande senador Carlos Viana, também do senador Anastasia, do Rodrigo Pacheco. Essa participação do Senado tem sido muito importante para o Norte Minas. Estava presente também o secretário de Junto lá, o Zé Geraldo, o Nilson do IDENE, mas eu coloquei essa importante obra também, o projeto de Januária até a cidade que leva a Brasília também, a 479, tem que fazer o projeto primeiro de engenharia no valor de 2 milhões e meio, o secretário vai autorizar esse projeto, é a unidade da bancada, que é Januária Chapada Gaúcha, e um outro assunto importante e aqui eu quero parabenizar o nosso presidente Augustinho Patrus por ter a feliz ideia de fazer uma homenagem especial ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Messias, estive presente aí, dando um abraço fraterno a ele, porque o doutor Nelson, juntamente com a diretoria do Tribunal de Justiça, fez uma bela gestão, além disso, o nosso presidente Nelson Messias prestigiou muito o nosso Norte de Minas, Minas Gerais como um todo, não só com as demandas, mas principalmente com fóruns que há mais de 30 anos eram solicitados e não foram construídos, então, já tivemos a inauguração do fórum em Jaíba, o doutor Nelson esteve lá pessoalmente, estivemos com ele, posteriormente estivemos também na cidade de Gromogol, que foi emblemático, inclusive, o nosso desembargador Alberto também é da cidade de Gromogol, na cidade de Janaúba, o doutor Nelson vai fazer a inauguração também, que é um sonho da cidade de Janaúba, na próxima sexta-feira, no dia 26, vai lá estar inaugurando, logicamente, com poucas pessoas, porque temos que ficar nesse distanciamento, mas o doutor Nelson também vai encerrando esse mandato brilhante que ele teve pela passagem do tribunal na sexta-feira, licitou outros de Montes Claros, um fórum muito importante, que leva, inclusive, o nome do pai do ex-juiz, do pai do nosso colega deputado Carlos Pimenta, ficamos muito orgulhosos disso, também, já deu ordem de início do fórum da cidade de Francisco Sá, inclusive, do meu chefe de gabinete também, que é filho de lá, do Mauro Davi, então, o fórum já vai iniciar por esses dias, a cidade de São Romão, ele também já autorizou a licitação desse fórum e demais, não só no Norte Minas, mas em todos os recantos de Minas Gerais, você mesmo, presidente, estava falando que, anteontem, ele fez uma inauguração também lá no sul de Minas. E, para encerrar as minhas palavras, eu quero parabenizar o deputado Carlos Pimenta, que conduziu, presidente da Comissão de Saúde, Vossa Excelência, presidente Arantes, presidiu essa sessão, juntamente com o nosso colega Montes Clarense, Carlos Pimenta, da Comissão de Saúde, teve lá o nosso secretário Carlos Eduardo, da Saúde, o secretário do Planejamento Otto, e realmente, mostrando a situação que Minas Gerais passa hoje. Há pouco, teve, também, na Rede Globo, hoje em dia, o governador, em uma entrevista exclusiva, mostrando que, realmente, nós estamos caminhando para o pico agora, rapidamente. Então, que todos possam tomar os cuidados, todos que puderem ficar em casa, fiquem em casa, os que tiverem que sair, usem o álcool gel, usa a higienização e toma as precauções devidas. Então, muito obrigado e, mais uma vez, parabéns, presidente Casarantes, pela condição dos seus trabalhos. muito obrigado, deputado Gil Pereira. Passar a palavra, agora, deputado Duarte Bechir. Olá, presidente, está me ouvindo? Perfeito, também, deputado. Ok, caro presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores deputados, minha gente querida, de toda a Minas Gerais, o meu abraço e o voto de uma boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente, o que nos chama a debater hoje na Assembleia e que é um debate, talvez, dos mais importantes que nós vamos estar trabalhando nesses próximos meses é a reforma da Previdência. Nós sabemos que há uma necessidade de se reformar, há necessidade de criar novos caminhos, há necessidade de criar uma Previdência superavitária e não manter a Previdência deficitária. E para que as pessoas possam, presidente, entender bem, a Previdência de Minas, hoje, o que ela recebe não comporta o pagamento, ou seja, as despesas ultrapassaram já há muito tempo e não é desse e nem do governo anterior, é um problema que já vem crescendo há muito tempo e que agora chegou a hora de nós tomarmos uma Providência. Essa Providência que será tomada será dividida essa responsabilidade entre os 77 deputados e deputadas. cada um de nós com o seu voto, cada um de nós com a sua forma de ver, com a sua responsabilidade, poderá dar aos servidores do Estado uma garantia de que no futuro a Previdência de fato existirá. Ou seja, eles terão uma garantia de que receberão os seus proventos daqui mais alguns anos porque o dinheiro que será arrecadado a partir de então, depois da reforma, será suficiente para honrar os compromissos com os servidores. A gente imagina, Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, existem muitos servidores do Estado que hoje, mesmo aposentados, passam dificuldades pelo parcelamento dos seus vencimentos. Receber em duas, em três etapas, o governo tem pago primeiro as polícias, a saúde, que estão muito diretamente também envolvidas aí na pandemia, mas outros servidores do Estado, talvez na mesma intensidade, também assim estejam, mas o governo estabeleceu um critério que há necessidade de partilhar os vencimentos dos servidores pela falta de recurso, porque os recursos provenientes da arrecadação já não estão suportando mais o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos. Então imagina o que será dos servidores de Minas Gerais, presidente Antônio Casarantes, daqui mais alguns anos, se hoje já se parcela o seu vencimento. Daqui a algum tempo, o que será? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos pares, para todos aqueles e aquelas de Minas Gerais, eu já tenho recebido muitos e-mails, muitos telefonemas e mensais através de telefone, o que será feito após a chegada do PLC 55, ou seja, da PEC 55, melhor dizendo, que é a proposta de emenda à Constituição, que altera o sistema de previdência social dos servidores. Como ela chegou na Assembleia e por que ela chegou? Ela só chegou na Assembleia porque há uma motivação, primeiro, a nível federal, onde o governo já promoveu a reforma da previdência dos servidores federais, e após essa aprovação no plano federal, cada estado deverá também atualizar a sua, dando conta de que o que vai receber é possível honrar os compromissos dos servidores. Então, essa PEC 55 de 2020, ela só chegou na Assembleia porque existe a necessidade de mudança. Temos que mudar a previdência. Não suporta mais um caixa que recebe mil ter que pagar dois, três mil. Porque tudo aquilo que se tira para complementar a aposentadoria dos servidores do Estado é também retirado de obras importantes que poderiam estar dando hoje em Minas Gerais mais tranquilidade nessa pandemia, como é o caso, por exemplo, dos hospitais regionais, como é o caso, por exemplo, dos vencimentos dos servidores, quer que seja aqueles que lutam por melhorias, porque tem que atualizar os vencimentos. Nós tivemos aí uma luta semana passada quando discutimos o veto do governador, daquele reajuste das forças policiais e aquela emenda que nós aprovamos lá atrás que dava aumento generalizado. E tudo isso é possível se discutir quando se tem recurso suficiente. O servidor, ele sempre será prioridade em qualquer governo. Vossa excelência, presidente, foi prefeito da pequena Jacuí, eu, prefeito de um pouco maior da Campo Belo. Imagina o governador Zema governar o Estado com 853 municípios, com quantos mil servidores. Toda essa responsabilidade que o governador tem, nós tivemos lá atrás quando aprendemos. Vossa excelência na prefeitura de Jacuí, eu na prefeitura de Campo Belo, enquanto os outros deputados que já tiveram a experiência de estarem no executivo ordenando despesa. Porque o legislativo, onde hoje nós estamos, é também uma escola. Mas o legislativo, essa experiência legislativa, ela é um tanto quanto diferente da experiência do executivo. Onde você tem prestações de contas, daquilo que você gasta, onde você tem limites e regras a seguir, e o governo do Estado hoje, já muito, já supera o que ele pode gastar com o pessoal, o que sobra do orçamento hoje do governo para investir na qualidade de vida dos mineiros é muito pouco. Porque tudo o que se arrecada mal dá para suportar o peso e esse peso que eu digo é um peso justo, mas o peso da folha, o peso natural da folha. Não que os servidores sejam um peso, de forma alguma, é o peso que a folha gera no orçamento do Estado. Então, quando eu ponho hoje os meus olhos, começo a examinar a PEC 55, eu vejo, meu caro presidente, que também existem correções a serem feitas. Eu acho que aqui nós vamos debruçar sobre o tema, propor mudanças, claro, o governador teve a sua visão, o governador teve a iniciativa e cabe, como de fato caberá a nós no Legislativo, estudar e propor as mudanças que são necessárias para colocar essa PEC aí funcionando, porque se nós não aprovarmos a PEC da Previdência, daqui a algum tempo os servidores e toda Minas Gerais nos cobrará pela omissão, a omissão de não ter dado aos servidores uma garantia no futuro que eles terão com uma arrecadação justa que suporte o peso das aposentadorias sem tirar recursos disponíveis para o governo agir em outras áreas importantes. Então, nessa minha fala de hoje, eu quero fortalecer a nossa posição como deputado, como ex-vereador que fui, já estive por quatro anos no Legislativo em Campo Belo, tive a oportunidade de presidir a Câmara Municipal da minha querida Campo Belo, depois prefeito, tudo isso nos acrescenta experiência e essa experiência servirá hoje com toda certeza para que nós possamos com essa experiência, com a determinação e o compromisso de estarmos defendendo os interesses do Estado, mas sem esquecer dos servidores públicos. Eu recebi ontem, presidente, algumas indagações, especialmente de servidores que estão preocupados com a perca de direitos, vão perder direitos já assegurados. Então, eu digo que nenhuma resposta será dada por esse deputado antes de debruçar totalmente sob a PEC da reforma da nossa Previdência Estadual. Eu sei que o governador deseja que a nossa Previdência dos servidores seja superavitária. O que a gente pode estabelecer de imediato é uma concordância com o governador da necessidade de sua aprovação. Eu entendo isso e nós vamos votar pela aprovação da Previdência. O que nós temos que estabelecer com o governo é que servidores que estejam prontos para aposentar, servidores que já estejam aí no caminho dos seus últimos anos no Estado, mas que não estejam ainda naquele momento exato, um, dois, três anos ainda para aposentar, mas que já dedicaram 20 anos ao trabalho, ou seja, servidores que já estão na caminhada de serem servidores do Estado, eles terem todos os seus ou muitos direitos seus suprimidos. Eu entendo que para consertar alguma coisa que está muito defeituosa e a nossa Previdência, infelizmente, ela está um desastre, a arrecadação dela é ínfima perto da sua necessidade, tem que haver sacrifício. e esses sacrifícios devem, por nós, serem cada um deles estudados, pautados individualmente e nós acertarmos a mão para que o governo de Minas possa, daqui mais cinco, dez anos, garantir o pagamento integral dos seus servidores, mas que nós não retiremos direitos e garantias importantes de servidores que já deram ou continuam dando da sua vida, o seu esforço em benefício do Estado de Minas Gerais. Então, eu queria, presidente Antônio Carlos Arantes, ressaltar, no dia de hoje, nessa minha primeira fala da reforma da Previdência, o meu compromisso de votar a reforma, uma reforma que há a necessidade para ela poder surgir e ser aprovada, mas com o olhar de muita responsabilidade, um olhar de quem também, assim, a vida toda foi servidor público. Lecionei no Estado por um tempo, servidor do IBGE por 35 anos, servidor de carreira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fui vereador e prefeito, ou seja, eu estou hoje, posso dizer, muito preparado para representar os anseios dos servidores públicos, mas hoje, com muita responsabilidade de dizer a todos eles da necessidade, quero repetir, da necessidade de aprovarmos a reforma da Previdência. Hoje, pela manhã, eu trocava uma ideia com alguns parlamentares na casa, estive aí, inclusive, estive com vossa excelência e quero agradecer a manifestação que fez em favor da Santa Casa de Campo Belo, quando indagou do secretário o que está sendo feito também na Regional de Campo Belo para garantir o tratamento da Covid, haja vista que os casos estão realmente muito altos, estão aumentando, inclusive, na Campo Belo, eu estive aí já conversando com alguns e eu estou sentindo que há uma predisposição dos deputados que eu conversei hoje de reconhecer, de dar à Previdência o carinho à sua participação que ela merece de aprovar a reforma. Mas, por outro lado, eu vi também alguns pares, alguns deputados e deputadas que se manifestaram preocupados com o que veio a princípio para que seja apreciado e aprovado. Por exemplo, está solicitando que o servidor contribua com 19%, quando hoje se contribui com 11%, passar para 19%. Nós sabemos que no plano federal conseguiram equacionar em 14% aproximadamente. Então, eu vejo que nós não podemos ficar fora da realidade que já está sendo construída em outros patamares ou até mesmo no andar superior no plano federal. Então, nós temos que buscar passo a passo o que pode realmente ser modificado desde que garanta, eu quero dizer, garanta os direitos que o governo já tem com aqueles e aquelas que já estão na caminhada que já vêm para aposentar, já estão trabalhando no Estado e perder direito e tirar direito é uma coisa que a gente que é servidor público de origem, sou filho de professora, papai foi funcionário da antiga extinta Minas Caixa, o meu irmão Caçula também seguiu os passos do pai, já se aposentou na Minas Caixa, ou seja, eu tenho na família, a esposa é professora aposentada, servidores de origem, na sua grande maioria, servidores públicos e eu sei o que é que representa esse sentimento porque, além de ser, também acompanho os pais e esposa que são, da mesma forma, servidores públicos. Eu quero, então, dizer a vossa excelência, aos demais pares, que o governador pode e vai contar com o apoio do deputado Duarte Bestir para apreciar com carinho e tenho certeza aprovar uma reforma da Previdência justa que traga as medidas de mudanças necessárias para que a Previdência continue sendo um instrumento de fortalecimento daqueles que já aposentaram e têm direito ao seu benefício, que garantam o pagamento dos benefícios, mas que não retire direito e consiga equacionar a despesa com a receita e nós temos, daqui para frente, uma Previdência do Estado superavitária, não precisando tirar dinheiro do mineiro para pagar a aposentadoria de servidor, ela tem que ser superavitária. Presidente, um abraço à vossa excelência, muito obrigado pela oportunidade, abraço a todos os parlamentares e a toda a gente mineira que estão sintonizados conosco na TV Assembleia. Um abraço, obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte Bestir. Agora, com a palavra, a deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas parlamentares. Hoje, o meu assunto aqui é justamente sobre a reforma da Previdência, o projeto de lei e a PEC que foram encaminhados pelo governo de Minas, a Assembleia, para avaliação dessa casa, apreciação, para que a gente chegue num formato de Previdência para os servidores públicos estaduais, que seja o melhor formato possível para atender não só aos servidores, mas a toda a população mineira em termos da necessidade que a gente tem de mais recursos a políticas públicas efetivas, em educação, saúde e segurança. Como eu já mencionei aqui em outras reuniões, a gente tem hoje em tramitação também o PLDO, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias e as estimativas para o próximo ano incluem, inclusive, o déficit orçamentário e o déficit de Previdência. Então, um dos grandes impactos que a gente tem no déficit orçamentário para o próximo ano no Estado é justamente o impacto do déficit nominal da Previdência que atinge cerca de R$ 21 bilhões. Então, se a gente for avaliar, esse déficit nominal é até maior do que o déficit orçamentário previsto de cerca de R$ 17 bilhões. Do último ano para essa previsão da LDO, as despesas previdenciárias elas aumentaram 8,66%, o que mostra que há um crescimento vegetativo muito celere das despesas com os servidores públicos de nativos, pensionistas e com os servidores públicos. Obviamente que são os servidores públicos que entregam as políticas públicas para a população. Eu, inclusive, tenho muito orgulho de mencionar isso aqui. Eu sou servidora pública estadual, servidora pública efetiva do Estado de Minas Gerais, concursada da Agência Reguladora de Saneamento do Estado. Conheço os quadros que a gente tem no Estado que são de pessoas extremamente capacitadas, não é fácil passar num concurso público. A gente tem um quadro técnico muito bom em Minas e eu quero mais uma vez aqui colocar essa importância dos nossos servidores públicos estaduais para que, de fato, a política pública chegue para as pessoas e para a população mineira. Mas, para que isso ocorra, também é importante que a gente tenha recurso para investir nessas políticas públicas. hoje, do orçamento do Estado, considerando a despesa total que a gente tem prevista para o ano que vem de 112 bilhões de reais, 92% desses recursos é de despesas obrigatórias. Então, é pagamento dos servidores ativos e inativos, é pagamento de repassos constitucionais para os municípios, serviços da dívida. Então, o que sobra para a política pública, o que sobra para investir numa educação de qualidade, o que sobra para investir na segurança pública efetiva, o que sobra para investir em saúde, tão importante nesse momento que a gente está passando hoje de crise emergencial na saúde com a pandemia do coronavírus, é muito pouco em relação ao orçamento total do Estado. Outro ponto importante que eu acho de mencionar aqui é a própria evolução da nossa pirâmide demográfica. se a gente for avaliar os dados demográficos e atuariais do Estado, é inegável. A população, graças a Deus, está envelhecendo mais, a gente consegue ter com que as pessoas tenham mais qualidade de vida e, portanto, uma expectativa de vida mais alta em Minas e, obviamente, no fato da gente ter cada vez pessoas com idades mais avançadas e também uma diminuição dos mais jovens, a gente sabe, por exemplo, os avós tinham oito filhos, nove filhos e hoje os casais têm dois filhos, às vezes menos. Tudo isso gera, de fato, um desequilíbrio real dessa balança atuarial, dessa balança demográfica. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente precisa avaliar que mostra que a própria dinâmica da nossa população em Minas, ela é importante e afeta os gastos do Estado, as despesas do Estado com a previdência social. Então, são pontos fundamentais que eu acho que é importante a gente trazer nesse debate e eu queria falar aqui mais especificamente, dado todo esse contexto que a gente está vivendo, sobre os pontos principais dessa reforma. Eu enxergo muitos pontos positivos da reforma da previdência que às vezes a gente não tem visto eles sendo muito falados aqui, mas um ponto positivo fundamental é a constitucionalização de um piso para o benefício do servidor. Hoje, não existe na Constituição Mineira um piso para a aposentadoria do servidor público estadual. Então, essa reforma permite que vai existir um valor mínimo para a aposentadoria previsto em Constituição, que é o valor do salário mínimo, é um ponto importante. Outro ponto importante e fundamental é o teto. hoje em dia o teto das aposentadorias dos servidores públicos é igual ao salário dos servidores. E lembrando que isso não é a aposentadoria em si, mas o teto que é possível chegar com o regime atual. E a previdência apresentada, esses projetos que foram apresentados, eles preveem um teto coincidente com o regime geral de previdência social. De forma que os servidores públicos vão ter um teto de aposentadoria condizente com o regime geral da maioria da população brasileira, de quem está trabalhando aí, dos nossos trabalhadores mineiros, mas é possível sim ter salários maiores e aposentadorias maiores para os servidores públicos estaduais se esses servidores voluntariamente aderirem ao regime complementar de previdência social. Então, o projeto, a PEC, eles estabelecem também essa autarquia que é a MGPREV, que vai ser uma autarquia de previdência complementar, permitindo, inclusive, que o IPSENG hoje, que cuida não só de saúde, mas também de previdência, possa se dedicar inteiramente à assistência de saúde dos servidores. E essa parte previdenciária, ela vai ser realizada pelo MGPREV. Então, esse é um ponto importante, ou seja, o teto estabelecido do regime geral de previdência social, ele pode ser ultrapassado caso haja essa contribuição voluntária no regime complementar de previdência pelos servidores. As alíquotas, que são outro ponto efetivo importante dessa reforma. A alíquota hoje atual, ela é de 11%, independentemente da faixa salarial do servidor. O que vem sendo proposto na reforma são alíquotas que variam de 13% a 19%, mas incidentes sob a faixa salarial dos servidores. Ou seja, aqueles servidores que recebem mais pagam mais e o mais importante, os servidores que recebem menos, eles pagam menos. Então, a gente tem, inclusive, para inativos e pensionistas que recebem até 1.045 reais uma isenção de alíquota. Ou seja, inativos e pensionistas, os aposentados e pensionistas que recebem até 1.045 reais pela proposta atual, eles vão ter isenção de alíquota. Um outro ponto fundamental que eu acho importante a gente destacar aqui é que a incidência das alíquotas não é sobre o salário ou sobre os recebimentos, os vencimentos do servidor. Essa alíquota incide sobre a parcela tributável desses rendimentos. Ou seja, no final das contas, mesmo que a tabela de alíquotas progressiva vá de 13% a 19%, a alíquota efetiva em relação ao salário total do servidor ela é muito menor porque ela incide só sobre a parte tributável desses salários. Ou seja, se a gente for avaliar como que está sendo proposto hoje pela nova reforma, pela reforma da Previdência Estadual, quase 85% dos servidores públicos estaduais vão ter uma alíquota efetiva de contribuição previdenciária menor do que 14%. Então eu gostaria até de tranquilizar o colega deputado Duarte Bechir que falou sobre a questão da reforma previdenciária federal que estabeleceu uma alíquota em média de 14%. Na verdade, isso é muito similar ao que ocorre na proposta apresentada hoje para a reforma de Minas que é justamente essa alíquota efetiva da maioria dos servidores públicos, ou seja, quase 85% que vai ser menor do que os 14%. E aí, outro ponto fundamental que eu acho importante compartilhar aqui com os colegas deputados também é que estados da federação já adequaram suas alíquotas às novas regras do governo federal. Desses 20 estados, 15 estabeleceram uma alíquota única de 14% ou mais. Então, como a alíquota efetiva dos servidores públicos estaduais em Minas, se a gente for considerar a maior parcela, que são 85% desses servidores têm uma alíquota efetiva pela reforma de menos de 14%, Minas Gerais está com uma reforma até mais positiva do que 15 dos 20 estados que já adequaram suas alíquotas e que colocaram alíquotas únicas de 14% ou mais. Então, acho que todos esses pontos são pontos importantes que a gente precisa trazer aqui para o Parlamento, para ser debatido, discutido, obviamente, mas são pontos muito positivos, ao meu ver, na reforma e eu digo, inclusive, como servidora pública estadual que sou e que eu acho que é importantíssima essa nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população mineira. Mais uma vez, eu queria colocar que a gente tem um orçamento hoje no Estado com um déficit previsto para o próximo ano de 17 bilhões de reais, isso é o orçamento total, sendo que só o déficit da Previdência nominal já é maior, cerca de 21 bi. E das despesas todas que o Estado incorre hoje, 92% dessas despesas são despesas obrigatórias. Então, a reforma da Previdência Estadual, ela vai possibilitar que a gente tenha recurso para aplicar onde mais importa para o cidadão mineiro, que a gente tenha recurso para investir na qualidade da educação, para que a gente tenha indicadores finalísticos melhores de aprendizagem dos nossos alunos, que a gente tenha recurso para investir na nossa segurança pública, para que esses índices que a gente vem avaliando hoje de melhoria do combate à violência, e aqui eu quero inclusive agradecer e parabéns do nosso Estado, porque uma das grandes preocupações do cidadão mineiro é justamente na redução da criminalidade, e isso vem sendo feito de forma exemplar, e também para ter mais dinheiro para investir na saúde, eu acho que esse ponto a gente não precisa nem mencionar aqui em detalhes, pelo contexto que a gente vive hoje, e a necessidade e a urgência da atuação do Estado, e eu não tenho problema de mesmo como liberal colocar isso, é fundamental que a gente tenha a atuação do Estado numa situação emergencial de saúde pública que a gente vive hoje, mas é isso, a gente precisa de um Estado focado, é um Estado que aplica o recurso onde realmente vai gerar resultado efetivo para o cidadão, e aí por todos esses motivos eu venho aqui colocando esses pontos positivos para os colegas deputados, para a população mineira, defender a reforma da Previdência, que é uma reforma estrutural importante para o nosso Estado, que na minha visão é o que garante que a gente vai ter um futuro melhor para as gerações de hoje, para as novas gerações, é o que garante que a gente vai ter de fato mais recurso para a melhoria da qualidade de vida da população, e como eu disse, os servidores públicos de forma nenhuma ficam desassistidos, essa reforma ela vem num contexto de trazer resultados positivos para a população como um todo, e também ser uma reforma que seja justa e que seja razoável para a realidade dos servidores públicos hoje, inclusive, como eu disse, trazendo alíquotas progressivas de acordo com faixa salarial, quem recebe menos paga menos, mais uma vez, das reformas que a gente teve aprovadas no Brasil, dos 20 Estados que já adequaram suas alíquotas, 15 têm alíquotas maiores do que 14%, sendo que na reforma prevista pelo governo do Estado aqui em Minas, e que agora está para apreciação dessa Assembleia, e que eu tenho certeza que nós faremos essa avaliação com muita responsabilidade, com muito esmero, com muito cuidado, que é o que essa reforma estrutural importante merece, mas, como eu disse, quase 85% dos servidores pela reforma pagarão uma alíquota efetiva de menos de 14%, ou seja, é uma reforma da Previdência mais benéfica para o servidor do que 15 outros Estados já aprovaram aqui no nosso país. Então, eu espero poder ter contribuído um pouco para esse debate, fico muito satisfeita de ver o interesse e o empenho de todos os deputados em discutir essas questões que são tão fundamentais para o nosso Estado, e agradeço a disponibilidade de todos aqui em relação a essa discussão. Tenho certeza que ela vai ser feita com muita responsabilidade, com muito cuidado e com foco no que mais importa, que é a qualidade de vida da população mineira. Muito obrigada, colegas, muito obrigada, presidente. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, está me ouvindo, presidente? Perfeitamente, senhoras e senhores, fique à vontade. Obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Eu queria, presidente, ter o mesmo otimismo que a deputada que a minha TCD, a deputada governista do Partido Novo, a deputada Laura Serrano. Mas, infelizmente, a realidade é muito diferente daquela que ela acabou de colocar aqui, pintando aí um cenário maravilhoso com a bendita chamada reforma da Previdência, que foi encaminhada na sexta-feira, dia 19, pelo governador Romeu Zemo. Olha, a primeira coisa que eu quero destacar, senhor presidente, é que o governador esteve aqui nesta casa, recebido pelo presidente desta casa, o deputado Agustinho Patrus, e por outros integrantes da mesa, é recebido com todas as honras. E, naquele momento, passada, dada a palavra ao governador, o governador disse que estava encaminhando à casa a reforma da Previdência dos servidores civis, que, inclusive, questionado quanto à reforma dos militares, que não viria nesse momento. O governador mentiu. Em quatro, cinco, seis, sete pontos desta reforma, ele prevê alterações também para os militares. Bom, a reforma que ele disse, presidente, que seria a reforma da Previdência, na verdade, trouxe embutida com ela um chamado Frankenstein, ou Jabuti, tratado como reforma administrativa, que atacou, de forma veementemente, a política remuneratória de todos os servidores públicos, civis e militares. Olha, presidente, eu quero aqui destacar que estou com o estudo que realizamos agora, recentemente, com a minha assessoria de gabinete, repassando ponto a ponto da proposta da chamada PEC 55, que é a proposta que o Zeman chamou de reforma da Previdência, mas que, na verdade, é um verdadeiro presente de grego e que vai, vou repetir, destruir as carreiras de servidores públicos. Infelizmente, aqui nós temos alguns colegas e ainda bem que são poucos, poucos deputados que acham que o governo tem que resolver um problema fiscal, um problema de caixa, no lombo dos servidores, no lombo, nas costas dos servidores e não buscando alternativas como a própria venda da Codemic, que poderia surtir aí algo em torno de 30, 40 bilhões de reais e, certamente, equilibraria a questão orçamentária e fiscal do nosso Estado. Mas não, o novo mostra a que veio, né? Na verdade, entre os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, já estão chamando o Partido Novo de novo coronavírus que destrói as carreiras dos servidores públicos. É isso que o Partido Novo hoje representa para todos os servidores públicos de Minas Gerais, o novo coronavírus destruidor das carreiras dos servidores públicos, civis e militares. E eu falo isso, presidente, que estou aqui com a PEC, a famigerada PEC da reforma da Previdência, que retira aqui, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Talvez a colega deputada que antecedeu esqueceu de dizer que Romeu Zema está tirando a aposentadoria por invalidez. Olha, presidente, aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade só serve para turma de gabinete, só serve para deputado, para promotor, para juiz, para promotora. Aquelas que chegam meio-dia e saem às 17 horas, que usa bolsinha Louis Vuitton, sapatinho Louis XV, aquelas que ganham 35 mil apenas de subsídio, servem para elas. Servem para os conselheiros do Tribunal de Contas, aqueles que viajam para a Grécia, por exemplo, como é o caso da denúncia da TV Record, que gastou 40 mil reais numa viagem fazendo excursão, fazendo turismo, que lá na Grécia, lá em Atenas, não tem nenhum município nenhum para ser fiscalizado. Também, para igual o Miserê, que mesmo recebendo um salário em torno de 65 mil, 70 mil, para esse é lucrativo ter uma aposentadoria compulsória. Aqueles que recebem auxílio-livro, auxílio-saúde, que é desse tempo todo o mesmo seu vencimento, aqueles que recebem auxílio-livro, que é meio-subicídio uma vez por ano, auxílio-moradia, para esse, seu presidente, esse pode ficar 75 anos. Então, presidente, eu quero aqui dizer que essa PEC, na verdade, ela trouxe aqui um pacote de maldade, um pacote de maldade, especialmente no artigo 18B. O artigo 18B, senhor presidente, para quem não teve oportunidade de ler, os colegas deputados e deputadas, eu trago com a pérola que o Romeu Zema trouxe para essa casa. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 18, a linha A, para equacionar o déficit atuarial, vou repetir, equacionar o déficit atuarial é facultada a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, se ele não conseguir equacionar o problema da dívida, destruindo as carreiras dos servidores, presidente, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra contribuição extraordinária. é isso que o novo, partido novo, que mais representa um novo coronavírus destruidor das carreiras dos servidores públicos, civis, militares e militares. Quanto aos demais comandos aqui, presidente, nós estamos vendo aqui que ele retirou a aposentadoria dos servidores públicos, civis da condição de invalidez. talvez o Romeu Zema não saiba o que é sofrer um acidente em serviço ou em razão da atividade do serviço público. Até porque, presidente, esse moço passou a vida inteira no setor privado e ele achou que ao chegar aqui na cadeira de governador que ele poderia tratar os seus servidores públicos igual ele sempre tratou os seus funcionários das lojas da Eletro Zema e também dos dos seus empregados dos postos de gasolina. Aqui, por exemplo, presidente, nós temos aqui falas desse governador onde ele traz aqui situações, eu diria, no seu plano de governo, ele diz o seguinte, é bom que todos que estejam acompanhando, eu estou aqui com o plano de governo de Romeu Zema. Esse é o plano do Partido Novo, o novo coronavírus destruidor das carreiras de servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Aqui ele diz o seguinte, página 8, muitas pessoas ingressaram na carreira pública devido aos grandes privilégios oferecidos pelo governo, inclusive o regime especial de previdência em que não raro servidores alcançam aposentadoria integral em uma idade muito inferior que os demais. Página 8 do plano do Romeu Zema. Na página 9, presidente, eu disse o seguinte, haverá equidade e igualdade de condições em relação à aposentadoria do servidor público e do trabalhador do mercado. Então, ele já planejou todo esse pacote de maldade. Na página 11, presidente, eu disse o seguinte, equiparação das vantagens e benefícios dos servidores públicos aos dos trabalhadores da iniciativa privada. Senhor governador, eu quero pedir o senhor o seguinte, começa pagando o FGTS, começa pagando o FGTS, começa pagando uma série de outros direitos que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Aí, o servidor vai trabalhar 30 anos, 35 anos e sairá com o seu FGTS. Então, é isso que eu quero comparar? Não. Aquilo que o servidor do setor privado tem, o senhor não vai trazer para o regime estatutário. Mas aquilo que tem no regime estatutário, o Romeu Zema quer acabar. E aqui, presidente, volto a famigerada PEC, a PEC que quer destruir as carreiras dos servidores públicos. Está aqui o artigo 144. Há o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional e ao militar que na data da entrada em vigor da emenda constitucional quem introduziu esse expositivo, esta emenda, perceba adicional de desempenho instituído pela emenda constitucional 57 de 2003, é garantida a manutenção. Nos demais artigos, ele acaba com o quinquênio, com o ADE, com as férias-premios e com o adicional do internário. Ou seja, nós teremos categoria de servidores, presidente, um ganhando 10 mil ao final da aposentadoria e o outro ganhando 5. Por quê? Porque ele ataca a política remuneratória. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, suas excelências que estão nos assistindo neste momento, senhores servidores públicos, eu disse aqui, quinquênio, quinquênio, o ADE, o adverbio das professoras, presidente, que eu tive a grada satisfação de assinar a PEC, assinar a PEC, votar em primeiro turno, votar em segundo turno, o Zema quer acabar, quer acabar com o adverbio dos professores, quer acabar com o quinquênio, de todos os servidores públicos, quer acabar com o ADE, com as férias-prêmio, quer acabar com tudo. O Zema quer destruir, ele quer simplesmente enxergar os servidores públicos como se fossem os funcionários das lojas Eletro Zema, como se fossem os funcionários dos seus postos de gasolina. Governador, o senhor precisa ter um pouquinho mais de respeito. Primeira Assembleia, que o senhor chegou aqui, foi recebido com todas as honras pelo presidente, foi desonesto com o presidente, e quando é desonesto com o presidente, é desonesto com todo o parlamento, o senhor disse que não teria nada dos militares, colocou. O senhor disse que era a reforma da Previdência, mas na verdade o senhor está fazendo uma grande reforma administrativa e atacando, atacando cruelmente a política remuneratória. Não se mexe na política remuneratória com esse jabuti, esse Frankenstein. Então nós teremos, presidente, teremos que fazer uma luta gigantesca. Teremos que dar a união de todos os servidores. O Zema, presidente, não vai passar essa PEC assim tão facilmente. Porque primeiro que aqui tem deputados que vão resistir muito, bravamente. Deputados e deputadas que vão resistir muito. Porque aqui tem deputados que pensam diferentemente do Zema. Ele acha que o servidor público é o vilão, como disse o nosso presidente Agustinho Patruso. Mas o presidente Agustinho Patruso, presidente, ainda foi muito suave nas falas. O Zema não só acha que é o vilão, como ele quer arrancar no lombo do servidor a solução do problema do déficit previdenciário. Infelizmente, o governador está na contramão. O governador foi desonesto ao vir aqui na Assembleia falar que estava entregando alguma coisa e entregou outra diferente. O governador mentiu para os policiais e bombeiros militares, falou que não mexia na reforma da Previdência e está mexendo. E essa história de dizer que precisa aprovar até 31 de julho, nós, inclusive, já acionei o presidente para que seja ingressado através da Procuradoria-Geral da Casa para que esse prazo não seja cumprido. Essa PEC e esse PLC não podem tramitar nessa Casa. Essa PEC e esse PLC não podem sequer ser apreciados. Primeiro, a toque de caixa. Segundo, que não haverá participação dos servidores. É muito simples. O deputado fica escondido em casa votando remotamente e não vai enfrentar o servidor frente a frente, não vai ouvir o presidente do sindicato, da associação. Nesse modelo remoto, nós estaremos prontos, presidente, prontos. Eu vou falar aqui para ficar registrado nos anais desta Casa. A continuar com a tramitação do jeito que está, nós vamos para o judiciário. As nossas associações, sindicatos dos servidores vão questionar a aprovação dessa matéria, porque ela não poderia tramitar dessa forma. A Assembleia é a Casa do Povo. É essa Assembleia que tem o slogan poder e voz do cidadão? Que voz do cidadão? Que o servidor não pode vir aqui discutir? Que o seu sindicato não pode vir aqui questionar? Não pode fazer o debate? Porque não pode, porque a casa está fechada. Aqui só entra deputado e servidor. Então, presidente, essa tramitação já inicia amanhã na CCJ, às 10 horas da manhã, já é nula de pleno direito. É nula. E quem viver verá. Quem viver vai certificar do que eu estou falando. Porque, se for necessário, nós vamos ao poder judiciário. E eu, como deputado, eu, como deputado, sofrendo as restrições e a desobediência do processo legislativo, presidente, eu serei o primeiro a aportar mandado de segurança contra a tramitação dessa matéria para que ela não prossiga. O governador está fazendo uma covardia. É crueldade que ele está fazendo para os servidores. Então, nós vamos atacar, presidente, em várias frentes. Nós vamos unir os servidores no conjunto dos servidores de todas as áreas, todas. Nós vamos fazer uma grande marcha, grande marcha para a cidade administrativa para mostrar ao Zema que nós não temos medo da caneta dele de administrador porque esse moço, presidente, depois que terminar o mandato, já encerra o presidente, depois que terminar o mandato dele, ele vai pegar o passaporte dele e vai embora daqui. Ele vai embora daqui e aí vai deixar. Eu quero ver se o presidente Agostinho Patrus e os demais colegas deputados que compõem a mesa da Assembleia terão coragem de promulgar a proposta de emenda constitucional que vai destruir as carreiras dos servidores públicos, civis e militares de Minas Gerais. Eu quero assistir de pé. Primeiro, nós vamos lutar com todas as forças. E se isso acontecer, a mesa atual da Assembleia terá uma responsabilidade juntamente com a CCJ, com a Comissão Especial e aqueles que queiram votar pela destruição da carreira dos servidores terão a responsabilidade enorme. Quem promulga a proposta de emenda constitucional não é o governador, é a mesa da Assembleia. E eu espero que o presidente Agostinho Patrus não carregue isso em seu currículo na vida pública. Eu espero que os demais colegas membros da mesa não carreguem isso em seu currículo. porque se quer resolver o problema de déficit fiscal, vamos vender a Codemix. Vamos buscar outra alternativa. O governador hoje isenta no fisco algo em torno de 6 bilhões das empresas, dos grandes empresários aqui de Minas Gerais. Poderia parar com a isenção. Já começaria a aliviar o caixa. Então, presidente, infelizmente o que está aqui o governador Romeu Zema fez com os servidores. Nós vamos lutar bravamente e eu lutarei ao lado dos servidores enquanto isso aqui não for para a gaveta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sra. Adriana Rodrigues com a palavra deputada Servius de Vaviola. Boa tarde, presidente. Deputado Antônio Carlos Arantes, hoje em presidência, temos um enorme carinho pelo senhor pelo trabalho que se faz. cumprimento todos os meus colegas e as minhas colegas que estão aqui conosco, todos os que nos assistem pela TV Assembleia ou pelas redes sociais e todos os interessados em tudo que a gente trata aqui na nossa pauta na Assembleia Legislativa que tem feito um trabalho excepcional durante o período de pandemia, sem parar, sem cessar os trabalhos mesmo durante toda a crise. Então, aqui vem cumprimentar os meus colegas servidores da casa como eu que também estão possibilitando o nosso trabalho continuo. Eu hoje queria abordar, presidente, alguns assuntos. Um deles é fazer aqui uma notícia, os professores estavam lutando muito por isso, os professores concursados, né? E o CONFIM, Comitê de Orçamento e Finanças do Estado de Minas Gerais, na sua última reunião, a 18ª reunião, aprovou a prorrogação da validade do edital número 7, 2017, referente ao concurso público de especialistas, é o concurso público da Secretaria de Estado de Educação para o provimento dos cargos de carreira de especialistas em educação básica e professores de educação básica por mais dois anos, né? Condicionado da administração vigente. É importante dizer que todos os colegas que os concursados estavam esperando por isso, estavam muito angustiados, né? Então, o Estado teve essa atitude, tomou essa providência, eu acho que é um avanço para as pessoas que estavam aí aguardando serem chamadas, né? E o tempo vem sendo, então, é um avanço que nós conseguimos, é uma luta junto à Secretaria de Educação, o Governo do Estado, eles fizeram essa, conseguiram aí, né? Alcançar esse, essa vitória para beneficiar esses concursados. E é importante a gente frisar aqui esse tipo de ação no momento desse, né? Quer dizer, não estamos preocupados, estamos muito preocupados com o problema da COVID, mas também estamos preocupados com servidores, estamos preocupados com o andamento do Estado em geral, né? E eu queria agradecer também, presidente, na sua pessoa, parte do dia, agradecer o nosso presidente Agostinho Patrôs e o Governo do Estado pela agilidade. Hoje, a TV Assembleia já está veiculando, né? As aulas da Secretaria de Estado de Educação, as aulas virtuais, que já estão sendo veiculadas pela TV Assembleia. Essa foi uma luta nossa, uma sugestão nossa, uma iniciativa nossa e que teve, de imediato, o apoio dessa Casa através do nosso presidente, e do Governo do Estado. Então, nós estamos ampliando para que cheguem a mais alunos, né? Todos, o nosso interesse é que todos consigam alcançar as aulas virtuais. Então, quero agradecer a Casa nesse ponto aqui. Agora, eu queria falar rapidamente sobre a reforma da Previdência. Eu estou recebendo muitas ligações, muitas mensagens, questionando sobre a reforma da Previdência e pedindo, inclusive, que a Comissão de Constituição e Justiça não receba o projeto. Então, a gente tem que esclarecer pontos. O projeto foi entregue, já foi recebido, a mensagem já chegou. Não cabe à Comissão de Constituição e Justiça receber ou não. Acaba à Comissão de Constituição e Justiça simplesmente dizer se o projeto é constitucional e legal para que ele possa tramitar. a gente não entra no mérito da questão. Mas, ainda que entrasse no mérito, nós precisamos esclarecer que a reforma da Previdência é necessária, ela tem que ser feita, nós não temos como fugir dela e eu acho que isso ninguém pode dizer que ela pode não ser feita. Isso não existe, isso não é cogitado. A reforma tem que ser feita. Agora, é claro que a gente ainda não teve o tempo necessário para se debruçar sobre a reforma, para dizer se todos os pontos que estão nela apresentados são positivos. A reforma está aí, nós vamos discuti-la e eu tenho certeza que nós deputados dessa Casa Legislativa é perfeitamente capaz de fazer com que a reforma que vem seja aperfeiçoada, capaz de ser votada e que seja o mais branco possível para todos os servidores. Nós vamos trabalhar nisso, nós vamos trabalhar em função dos servidores também, mas a gente não pode deixar de esclarecer, presidente, que a reforma tem que ser feita, não é uma opção, nós não podemos fazer ou não fazer, a gente tem que fazer e ela tem que ser feita. Parece que a deputada Laura está pedindo uma parte, presidente. A deputada Laura parece que está reconcetida. muito obrigada, deputada Celise, eu queria só aproveitar para esclarecer um ponto que foi levantado hoje em relação a essa questão da reforma da Previdência, de que estaria extinguindo a aposentadoria por invalidez. Então, só para tranquilizar a todos os colegas e a população, que isso é, na verdade, o nome agora é incapacidade permanente, então a aposentadoria por invalidez, ela continua existindo, o termo na reforma é incapacidade permanente e ela tem avaliações periódicas conforme está previsto na lei. É importante mencionar que isso é o mesmo processo que aconteceu na reforma federal com a União e que os proventos, eles são 100% da média aritmética quando a incapacidade ocorrer por doença ou acidente de trabalho. Então, só para esclarecer esse ponto, deputada Celise, agradeço a oportunidade de dizer, então, que a aposentadoria por invalidez, ela continua existindo, é o que está sendo chamado de incapacidade permanente com avaliações periódicas, conforme disposto na lei e conforme a regra também da Previdência Federal e que, inclusive, as pessoas que tiverem enquadradas nesse caso na incapacidade permanente, elas vão ter os proventos como 100% da média aritmética no caso dessa incapacidade por doença ou acidente de trabalho. Então, era só para esclarecer esse ponto e aproveitar para reforçar a excelente notícia que a deputada Celise colocou aqui a respeito do edital número 7 de 2017 para os servidores públicos da educação que foi prorrogado e que, com isso, esses profissionais da educação que estão esperando para serem chamados vão ter ainda esse período de validade de mais dois anos do edital. Então, é uma excelente notícia mesmo para a classe. Obrigada, Celise. Eu que agradeço, Laura, pela sua participação, pelo esclarecimento importante com relação à acosentadoria pura invalidez e deixar aqui, presidente, exatamente isso, né, essa fala aqui, que nós vamos, eu tenho certeza que junto com o governo do estado terá participação muito ativa nessas negociações para que a gente consiga aperfeiçoar ainda mais a reforma, nós vamos, junto com ele, nossa equipe, viu, presidente, nós temos cinco deputados muito empenhados com relação aos servidores, trabalhando muito junto ao governo do estado para que os servidores tenham, consigam manter seus direitos, consigam ter seus benefícios, a gente tem feito um trabalho muito próximo com relação a isso, então nós vamos continuar nosso trabalho, vamos lutar junto, mas deixar claro da importância que tem a reforma da previdência, da importância que ela tem para o nosso estado e deixar claro que ela não é uma opção, ela tem que acontecer. Agora, nós podemos, no decorrer da discussão e é o que nós temos que fazer e aperfeiçoando e melhorando para atender a todas as previdicações, mas ela é necessária e além de necessária, ela não é opcional, ela é obrigatória, nós temos que fazer uma reforma previdenciária. Então, presidente, é deixar isso aqui, é agradecer ao governo do estado pela iniciativa da prorrogação do concurso, agradecer à Assembleia porque já está veiculando as nossas aulas pela TV Assembleia, alcançando um número maior de alunos, dizer que nós temos uma proposta, nós sabemos ainda como que o governo vai conseguir, nem se vai conseguir, nós já estamos estudando meios de conseguir levar aulas pela rádio para alcançar ainda mais alunos, então a nossa preocupação é com o objetivo fim da educação também. Nós precisamos trabalhar pelos servidores da educação, mas nós precisamos principalmente alcançar o objetivo fim, alcançar o aluno. E é claro que o profissional da educação é fundamental para que a gente tenha esse alcance. Então, por isso ele é tão importante também, nós precisamos muito batalhar por ele. Então, fica aqui meu agradecimento à casa, meu agradecimento ao governo do estado pela provocação do concurso, à casa pela veiculação das aulas, que foi uma iniciativa nossa, e dizer servidores, fiquem tranquilos com relação a essa parlamentar. nós vamos estudar a melhor forma possível para a aprovação da reforma da Previdência, mas deixar claro também que não é uma opção, é uma necessidade que nós precisamos fazer. O estado tem que ir para frente, nós temos que tocar o nosso estado, nós vamos tentar ser o mais leves possível para o servidor. Com relação a isso, podem contar comigo. E o governo do estado pode contar conosco também para a reforma da Previdência, e que eu tenho certeza que vai colaborar conosco também para amenizar o que puder com relação a ela. Muito obrigada, presidente, muito bom vê-lo aí nessa cadeira. Muito obrigado, deputada Celise, sempre muito simpática, sempre muito cordial, muito obrigado, e também muito solidária e competente. Gostaria de passar a palavra agora para a deputada Ana Paula, que tem de explorar menos de sete minutos. Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados. Inicialmente, eu quero manifestar aqui, presidente, minha solidariedade às famílias das quase 53 mil pessoas que perderam suas vidas aí para o Covid-19, dizer que é muito preocupante o crescimento do aumento dos casos no Brasil, mas especialmente aqui em Minas Gerais, no interior do estado, como foi relatado hoje mais cedo na audiência, e também a preocupação com a ocupação dos leitos de UTI aqui na capital e na grande metropolitana. Eu assisti atentamente a reunião da parte da manhã com a presença do secretário de saúde, do secretário de planejamento, me chamou muito a atenção a discussão do hospital de campanha aqui em Belo Horizonte, e foi falado, foi demonstrado que trazido vários dados, várias ponderações acerca do hospital, foi apresentado inclusive que o hospital de Belo Horizonte, campanha de Belo Horizonte tem leitos de enfermaria, os leitos de UTI estão no hospital de campanha de Betim, eu fiz a pergunta sobre como está a situação da ocupação dos leitos de UTI em Betim, essa resposta não foi apresentada na reunião e me preocupa bastante porque os casos são cada vez aumentados mais, nós tivemos aí em 24 horas um aumento de 51 mortes em Minas Gerais e nós não estamos com os hospitais de campanha preparados para atender uma emergência caso os números realmente aumentam de forma muito blusca de um dia para o outro, foi, nós sabemos também que Minas Gerais é o estado que menos testa inclusive saiu uma publicação hoje dizendo isso reforçando e nos preocupa bastante porque a falta da testagem faz também com que o estado tenha as ações pouco sólidas em busca de um atendimento pleno e da preservação da vida de tantos mineiros e mineiras então fica aqui o meu registro de acompanhamento da reunião mas também a minha preocupação se o estado não está tateando na busca de soluções para o atendimento e a garantia de vida da nossa população sobre a reforma da previdência meu tempo hoje é curtinho então eu vou falar brevemente aqui eu também estou recebendo centenas de mensagens de pessoas chamando a atenção por conta da reforma e eu quero destacar aqui que de fato o texto que chegou na assembleia é um texto complexo é um texto que trata para além da reforma da previdência tem outros aspectos envoltos nessa discussão e nós vamos debruçar sim sobre ela e a maior parte das questões das mensagens que eu estou recebendo elas são de servidores mas também de pessoas que não são servidores públicos e que estão cobrando a participação ativa nesse processo a condição de estarem presencialmente na assembleia participando das comissões participando do debate que sempre foi a tônica da nossa assembleia legislativa então há sim uma grande preocupação e um grande descontentamento da não participação efetiva que nós sabemos que é o período enfrentamento de pandemia está nos impondo isso mas trabalhar e discutir uma matéria tão densa como essa com um impacto tão profundo no estado na vida dos servidores sem que eles possam participar isso está sendo de fato percebido como uma manobra do estado e a gente não pode permitir amanhã nós iniciaremos a discussão na CCJ sou membro da comissão e vamos debater com profundidade uma reforma que se apresenta como solução para o estado mas que na verdade apresenta também uma retirada de direito aos servidores públicos e também não demonstra claramente os ganhos que o estado terá para justificar uma atrocidade tão grande frente aos servidores públicos deputada Ana Paula só um segundinho por favor o seu tempo você tem apenas dois minutos mas tem dois pedidos de a parte deputada Sargento Rodrigues da deputada Marília Campos eu sou obrigado a comunicá-la mas a sala tem apenas dois minutos para encerrar e aí encerra esse grande expediente sim presidente eu vou dar uma parte aqui para para a deputada Marília Campos e queria só para finalizar a minha fala e deixar uma parte com ela dizer que nós temos muita responsabilidade nessa discussão e faremos com todo o respeito e dignidade aos servidores públicos e a todo o povo de Minas Gerais Marília te concedendo uma parte Obrigada deputada Ana Paula serei breve também apenas para cumprimentá-la pelo seu posicionamento também acho que nós devemos fazer o debate com profundidade e esse momento agora não é o melhor momento porque precisamos da participação popular mas eu quero aqui destacar uma questão que é muito pouco discutida e que eu acho que é fundamental em primeiro lugar eu concordo com todos aqueles que falam que tem desequilíbrio na Previdência só que eu discordo das razões que eles apontam pelo desequilíbrio o desequilíbrio que existe hoje na Previdência não é provocado pelos direitos dos trabalhadores servidores públicos o desequilíbrio hoje ele é provocado principalmente porque nós temos hoje 179 mil servidores sem concurso público sendo que nós temos 184 mil servidores da ativa e 289 mil aposentados e pensionistas daí o desequilíbrio porque o desequilíbrio ele exige porque apenas os servidores da ativa é que contribuem para o fundo de Previdência e aqueles que acham que deve impor o sacrifício para os trabalhadores em nome de zerar o déficit do Estado ou de inventar o déficit para concluir seu presidente eu não acredito que vai dar o enfrentamento necessário à questão do problema fiscal do Estado simplesmente porque essa proposta que o governo aponta de criar um regime de capitalização um fundo de capitalização agrava ainda mais a situação do Estado uma vez que leva todas as receitas dos novos servidores para o novo fundo deixando no velho fundo os servidores que já estão aposentados os pensionistas também então senhor presidente eu queria só deixar esse registro nós vamos ter a oportunidade de debater ainda mais essa questão e agradeço a parte concedida pela deputada Ana Paula obrigada muito obrigado deputada Maria muito obrigado deputada Ana Paula esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 4.940 de 2020 da comissão de transporte 4.965 de 2020 da comissão de administração pública 4.971 a 4.972 4.974 a 4.977 2020 da comissão de trabalho 5.871 a 5.873 e também 5.874 2020 da comissão de assuntos municipais também 5.878 a 5.879 a 5.879 2020 da comissão de direitos da mulher 5.884 a 5.888 5.888 a 5.889 2020 da comissão de segurança pública também também 5.893 2020 da comissão de prevenção de combate às drogas 5.903 a 5.904 e 5.906 2020 da comissão de saúde publica-se para fins do artigo 104 do regimento interno a comissão de segurança pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 17 de 3 de 2020 se ente publica-se pela ordem deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas um dia a palavra pela ordem porque a ilustre colega deputada que me antecedeu trouxe uma notícia aí com relação a aposentadoria por invalidez e o artigo 36 da constituição do estado previa a aposentadoria por invalidez na proposta do governador Romeu Zema ela acaba e o pior para o governador nenhum servidor público seja ele civil ou militar poderá ficar inválido em serviço ou em razão da sua atividade por qual motivo estou falando isso presidente porque na redação dada aqui todos terão que ser readaptados ao trabalho e se não conseguir ser readaptado da forma que foi proposto aqui no texto certamente esse servidor não conseguirá aposentar pela sua invalidez então nós estamos falando do texto da proposta artigo 36 da PEC 55 da famigerada PEC 55 e eu quero aqui cumprimentar a deputada Marília Campos que colocou muito bem e da mesma forma a mesma linha de pensamento desse deputado querem responsabilizar os servidores por um déficit fiscal e eu pergunto eu que estou aqui presidente há 20 no 22º ano de mandato eu cheguei aqui com Itamar Franco em 2000 eu propus a comissão parlamentar de inquérito por exemplo do IPSM e também foram feitas uma do IPSM o servidor público seja ele civil ou militar que está aí compulsoriamente vinculado ao IPSM ou ao IPSM ele não pode ser responsabilizado pelo déficit dessa previdência porque a contribuição dele é compulsória presidente olha Romeu Zema vai ter agora com o advento da lei 13954 de 2019 que é a lei federal que tratou da questão da reforma da previdência dos militares em Brasília tratando dos militares das forças armadas marinha aeronáutica e exército e também das polícias militares e o cobre de bombeiros militares ele prevê agora e já passaram a contribuir desde o dia 17 de março as pensionistas que não contribuíram que não contribuíam passaram a contribuir após essa reforma e quanto? Este ano nove e meio o ano que vem será dez e meio pensionistas não contribuem com nada então ele terá mais 12 mil pensionistas somente do IPSM contribuindo com o IPSM e vai ser transformado em instituto de proteção social dos militares com a mesma sigla por outro lado presidente os nossos reformados da reserva cerca de 26 27 mil homens que estão na reserva não contribuía a contribuir apenas com 8% desde 17 mas passaram a contribuir com nove e meio e o ano que vem vão contribuir também com dez e meio ou seja o governo está tendo um aporte maior de recursos e a responsabilidade está sendo julgada nas costas nas costas dos servidores então não é um servidor se lá se Nilton Cardoso se Hélio Garcia se Tamar Franco se Aé se Anastasia se Pimentel se todos esses que passaram que gestores que são governadores que tinha secretário pelo legislamento de gestão que tinha secretário de fazenda se eles não acertaram a previdência não é o servidor que pode pagar um preço tão alto então a destruição das carreiras dos servidores presidente é que não pode ser levado a efeito por essa malfadada essa famigerada PEC vou repetir a mesa é composta por sete membros a comissão especial por cinco membros a CCJ por sete membros eu espero que o relator da CCJ presidente o deputado que assumir a relatoria dessa PEC ele entenda isso e não seja ele a pessoa que vai redigir o parecer que vai ter a responsabilidade da canetada que vai destruir a carreira dos servidores o relator da CCJ também o relator da comissão especial e os deputados que vão votar sim por essa PEC porque eu já estou adiantando meu voto presidente eu vou votar não da forma que ela chegou eu vou votar não e se o governo quiser me convencer do voto ele vai ter que suar muita camisa porque depois que eu pego aqui o plano de governo e eu vejo que o Zema disse está aqui presidente está escrito ele disse que lá no Gekitonha no Valo do Bucurilho no Norte de Minas a empregada doméstica poderia ganhar 300, 400 reais é assim que ele quer tratar servidor público com essa crueldade com essa covardia o governador nos espera presidente que nós vamos promover a união de todas as categorias nós vamos fazer uma grande marcha em direção à sociedade administrativa o dia que o Zema estiver no Palácio Tiradentes ele tem que sentir o calor do servidor esse moço que é na verdade o Mauricinho não sentiu o calor do servidor ainda ele vai sentir muito obrigado deputado Sargento Rodrigues agora com a palavra também pela ordem deputada Ana Paula Siqueira presidente falando ainda acerca das questões de enfrentamento à pandemia eu quero registrar que foi publicado no diário do executivo e já está em vigor a nova diretriz na lei das medidas de enfrentamento à pandemia aqui no estado o projeto de lei que foi aprovado de autoria minha da deputada Leninha e da deputada Andréia que trata sobre a promoção da saúde da população negra e eu espero que através do levantamento dos dados da área da saúde trabalhando com uma atenção especial merecida à população negra que nós possamos trabalhar cada vez mais e melhor as políticas públicas para essa população que tanto precisa que merece a nossa dignidade o nosso respeito e as especificidades às suas demandas e registrar também presidente agora sim para encerrar que ontem eu acompanhei o noticiário e fiquei muito mas muito impressionada com uma notícia que diz que metade das crianças do mundo já sofreram algum tipo de violência nós estamos falando de mais de um bilhão de meninas e meninos isso é muito sério é muito grave nós estamos falando de violência física de violência psicológica de falta de alimento de diversas violências eu quero destacar aqui que com a questão da pandemia tem aumentado ainda mais os casos de violência com as crianças e adolescentes e esses dados vem da Organização Mundial da Saúde em parceria com a Unicef em parceria com a Unesco que estão estudando esse momento de isolamento social e traduzindo trazendo à tona na sociedade conhecimento de que esse tem sido um período de muito aumento eu quero registrar que coordenando a frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente aí na Assembleia nós temos trabalhado muito para o fortalecimento da rede de proteção e quero aqui deixar meu cumprimento e também uma manifestação de força para que todas as pessoas que estão envolvidas com essa parcela importante da nossa população possam ter força possam se organizar dentro dessa rede de cuidado para garantirmos um futuro adequado à nossa população brasileira Obrigada Muito obrigado deputada Ana Paula a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 25 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião Deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da Assembleia encerrou a reunião e a reunião